Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês as versões de cronograma capilar, também conhecidas como as versões de travel size ou miniatura. Eu tô aqui com algumas delas, tá? Eu tenho aqui a linha Intenso Nutrition, que é conhecida como a linha Rich Mush. É uma linha bem nutritiva, que até pode pesar no seu cabelo caso você não esteja precisando de todo esse cuidado. Ela é maravilhosa, vai deixar o seu cabelo disciplinado, vai ajudar a reparar os danos do seu fio e vai deixar ele maravilhoso e comportadinho. Aqui a gente tem a linha Ultra Smooth, que é da linha Silk Smooth, que também é maravilhosa, mas menos intensa do que a linha de nutrição. Então você pode usar ela sem medo de pesar. E a linha que tá faltando aqui é a Color Repair, que é a linha que vai tratar o seu cabelo loiro com morena iluminada ou coloração. Ele vai ajudar a manter o tom do seu cabelo por mais tempo, dando também mais brilho e mais vida. Afinal, todos os três têm o poder de hidratar, nutrir e reparar o fio.